Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Roseli e a minha escrita de hoje vai ser sobre... Deixa eu ficar um pouco comigo? Então, é assim. Quanto tempo esqueci, me esquecendo de mim e agora me encontrei. Que prazer em conhecê-lo, aquela que cuida de mim, que prepara o meu viver, que programa a minha vida e que me reinventa todo dia. Não preciso mais ficar correndo atrás de mim mesmo, mas quem quiser pode mesmo. Ao meu lado, conhecer muitas coisas dessa vida até o lindo dia de sol. Sem esmorecer, também a chuva perceber. Quando ela cai de mansinho e a gente fica sozinho, mas não sofre mais por isso. Sabe que nessa vida nós não estamos sozinhos. Temos família, amigos e até os animais. A natureza, as flores, as árvores. Sempre tem alguém junto, além da gente. Estamos, gente. Vamos nos alegrar. Vamos nos alegrar com a nossa própria presença, com a nossa própria companhia. O que vier é louco. Então, vamos escolher as flores do jardim. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.